Eu acho que o Supremo Tribunal Federal nunca considerou adendos a investigações na largada, por até não custa as investigações admitir, mas na largada nunca. Então nós acreditamos nas instituições. Se a direção da Casa não acolher o princípio racional do respeito às minorias, vamos apelar ao Supremo Tribunal Federal, onde nós temos tradição de julgamentos anteriores que dão razão à nossa tese. Na realidade o senador tomou a decisão, negou as duas questões de ordens, da senadora Gleis e do senador Aluísio, acatou os dois requerimentos de CPI e encaminhou para a CCJ dizendo que há o reconhecimento do direito regimental, constitucional, da ampliação do objeto da CPI. Portanto, o encaminhamento para a CCJ é como uma instância recursal da presidência da mesa. Agora, essa decisão é vinculante. Portanto, nós temos um precedente e uma decisão que amplia a investigação, amplia o objeto e é mais uma demonstração de que o governo não teme investigação. Se quiserem instalar a CPI ampliada, podem instalar, mas deixem que nós instalemos a nossa CPI com foco próprio, dentro daquilo que tem que ser o objeto da investigação, que é passadina, fundamentalmente, é o diretor preso com 1 milhão e 200 mil em moeda dentro de casa. São as coisas que estão escrachando a opinião pública e que se impõe investigar. Entendemos, como já foi dito pela própria oposição, que esta CPI é uma CPI política. Portanto, nós estamos ampliando o debate para que nós possamos ter todas as informações sobre possíveis desvios públicos em diversos projetos que ocorrem em diversos estados brasileiros.